O professor Sandro César Bortoluzzi, presidente da comissão de seleção do programa de pós-graduação da UTF-PR, explica que as inscrições já iniciaram no início de agosto e seguem até o próximo dia 5 de setembro. São 30 vagas, destas duas para povos indígenas e mais duas para a PCD, pessoas com deficiência. Das 26 restantes, 8 para pessoas negras. A seleção para o mestrado tem um processo seletivo, a primeira é homologar as inscrições e depois é uma análise de um projeto escrito que o aluno tem que entregar, aí depois ele defende esse projeto e uma análise de currículo. O interessante e o que chama a atenção neste mestrado de engenharia de produção e sistemas é que não é apenas para aqueles candidatos formados nestas áreas. Qualquer graduação pode participar e concorrer a uma vaga para esse mestrado. O mestrado, ele é engenharia de produção e sistema, é multidisciplinar. Então, tendo graduação em várias áreas do conhecimento, pode fazer, formado em engenharia de produção, em administração, em contabilidade, em psicologia, em direito. Então, a gente não restringe nesse mestrado especificamente nenhuma área de formação. Quem fizer o mestrado terá ampla área de atuação. As pessoas acham que só faz o mestrado quem vai ser professor ou pesquisador. E, na verdade, não. Nós temos no nosso mestrado de engenharia de produção e sistemas, quem fizer o mestrado pode atuar na indústria, nas empresas, nas organizações, não necessariamente na docência. Então, acho que isso é importante frisar também. Então, nós temos várias áreas que o aluno pode fazer. Indústria 4.0, avaliação de desempenho, tecnologia da informação, várias áreas que o aluno pode desenvolver um projeto aqui com a gente, e não só atuar na docência. As inscrições devem ser feitas no site www.utfpr.edu.br barra pb barra ppgeps. Mais informações pelo WhatsApp 4632202546. O mestrado não tem custo. O mestrado é totalmente gratuito, não tem mensalidade alguma, né? E, inclusive, ele pode receber, às vezes, uma bolsa, né? Tem bolsas, a gente tem algumas cotas de bolsa, então o aluno pode também, além de não pagar nada, ele pode concorrer a uma bolsa caso ele não trabalhe, né?